E aí pessoal, vídeo novo no canal, aqui ó, uma placa solar, todo mundo conhece, uma bateria de lítio, um LED de 12 volts, um inversorzinho e olha, quando a placa solar está iluminada ou então está carregando, o nosso LED fica apagado e quando a gente vem para o escuro, ó, ele acende, então é de noite! E no vídeo anterior a gente estava falando sobre o JOLICEF, elevando a tensão da bateria de lítio de 3.7 volts para 12 volts, a gente montou esse circuitinho aqui, o circuito original deu um pouquinho errado, eu modifiquei um pouco, na verdade somente troquei o transistor e o nosso indutor aqui. Porque devido a permeabilidade magnética de um para o outro e o trabalho de frequência de um para o outro, não ficou lá tão bom. Bom, vocês devem ter estranhado que no início do projeto eu comecei com esse indutor, esse é muito bom para filtro, mas esse daqui é bom para chaveamento, então, já que esse daqui o consumo não estava lá muito bom, esse daqui o consumo ficou melhor e é praticamente o mesmo circuito, a única diferença é que esse daqui tem o dobro de voltas desse daqui. Mas no final das contas o valor é o mesmo, e agora nós vamos para aquela parte onde que alimentando com a placa solar uma fonte, ele venha ficar apagado enquanto ele estiver sendo alimentado e carregando. E quando faltar essa fonte de energia, ele vira acender. Então, olhando bem aqui, ele vai ficar sempre ligado. Aqui vai a bateria, e aqui vai a saída dele para o LED. O LED aqui vai para o terra, eu esqueci de colocar essa perninha, mas eu diminuo. Então, o que a gente precisa de colocar uma chave liga-desliga, eletrônica, em que a gente não precise de ter um botãozinho ou colocar a mão. Então, eu vou colocar um outro transistor aqui, na base desse daqui, puxando para o aterramento. Quando se puxa para o aterramento, esse transistor aqui, ele vai ficar sem trabalhar, já que ele é um NPN. Vou colocar um outro aqui, vou pensar no circuito. E pensando junto com vocês, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é isolar a placa solar desse circuito com... Vamos colocar aqui um diodo. Vamos colocar aqui um diodo. A bateria vai estar aonde? A bateria vai estar onde sempre esteve. Aqui. Aqui vai a nossa bateria. O mais aqui. O menos ligado no terra. Aqui nós temos a nossa bateria de 3,7 volts. Só isolando daqui para cá, a gente tem duas opções. Quando a placa solar ou a fonte estiver sem enviar tensão, a bateria não vai mandar tensão para cá. Agora a questão é para o lado de cá. O que a gente vai fazer? E a solução é bem simples. É colocar um segundo transistor NPN, aqui de valor alto, aqui de valor baixo. De forma que, quando aqui estiver alimentado, o que vai acontecer? O circuito vai passar por aqui. Ele vai saturar esse transistor e vai cortar esse transistor daqui. Não vai deixar com que o sinal positivo vindo da bobina chegue à base do transistor. Vai ter consumo aqui? Vai. Vai sair daqui, da placa solar ou da fonte. E quando essa aqui deixar de mandar tensão, o que vai acontecer? Isso daqui vai ficar morto. Daqui para cá não passa tensão. Daqui para cá também não. Então o que vai acontecer? A montagem não ficou lá muito bonitinha, porque é um protótipo. O esquema eu já mostrei para vocês. Vamos testar aqui se funcionar. Eu falo para vocês, se não funcionar, a gente altera e muda de novo. Como vocês verem, a bateria está sem carga. Vou colocar aqui no carregador, por enquanto. Vamos plugar aqui. Se não pegar fogo. Não pegou fogo. Plugado. Vamos ver aqui com o nosso multímetro. Se a bateria está pegando carga. Gente, aqui é o meu laboratório meio sambado. Eu sei disso. Vocês vão falar muita coisa. Eu sei que alguns vão dar risada, porque eu deveria ter um estudo de youtuber. E aqui vamos. 3.4, 3.5, 3.39. Vai subindo a tensão. Então, façamos de conta que aqui é a placa de rede. Chegou aproximadamente a 3.5. Vamos desligar aqui e vamos ver o que acontece. Ligou! Desligou e continua carregando. Isso significa que o meu circuito funcionou. Para vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Muito obrigado por assistir. Então, aqui ó. Se tiver energia, se for de dia. A bateria vai estar sendo carregada. A proteção de carga é o BMS. Como eu expliquei no vídeo anterior. O circuito é esse. Aqui nós temos um LED de 12 volts. Ligado numa bateria de lítio. Que é suficiente para manter ela algumas horas funcionando. E no caso aqui, ó. Se eu tiver uma placa solar. No momento seria de dia. Aqui seria de noite. Como eu não tenho condição de ir lá para fora. A placa solar está aqui. Aqui vai simular que a gente está de noite. Plugando aqui. Ele não tem claridade do... Tem a claridade da minha lâmpada aqui. Mas vamos ver no escuro. Acendeu. Tampei aqui, ó. No escuro, ó. No escuro. Ó, perdão. Aqui ainda tem a claridade do meu notebook. Vamos mostrar aqui, ó. Não acendeu. E eu vou esconder ele na parede. Ó. Acendeu. Funcionou. Muito obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. Bye, bye. Esse é o meu laboratório. Aqui onde eu desenvolvo minhas coisas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.